Quem será a quarta colocada no Miss Grand Brasil? A quarta colocada é a Miss... Rio de Janeiro! Parabéns, Miss Rio de Janeiro! A quarta colocada é a Miss Grand Brasil 2019, Miss Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro, Miss Rio de Janeiro. É a Miss... Minas Gerais! Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Mas... E agora? Eu não tenho nenhum resultado. Sabe o que? Eu não sei quem é o vencedor. A única pessoa que tem o resultado, sabe o nome da nova Miss Grande Brasil? É Gabriele Villela. Nós temos duas mulheres jovens muito nervosas, de mão em mão, apenas um passo longe de um sonho de vida. A única pessoa que tem o resultado final é a Gabriele Villela, nossa Miss Grande Brasil 2018, e ela vai vir e colocar o crown na cabeça do vencedor. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto